E atenção Brasil, reportagem inédita. Os irmãos Eclésio e Adelmo foram baleados e mortos na porta de casa. Segundo a polícia, o assassino seria um agente penitenciário que ainda teria prometido continuar a matança. Veja. Eclésio Ferreira da Silva, de 36 anos, e Adelmo Ferreira da Silva, de 39, eram irmãos e estavam de folga no fim de semana. A gente estava assim, de coxa, e nós escutamos um barulho, né, de bombinha assim, alguma coisa assim, nós achamos que era bomba, criança brincando. Daí, aí, a minha irmã olhou para trás, aí falou, eita, Mônica, não é bomba não, é tiro. Aí ela pegou e falou assim, nossa, ele vai atirar no Bel, que a gente chama ele de Bel, né. Daí, a gente olhou aí, o irmão dele estava do outro lado da rua, ainda estava vivo ainda. Daí, nós olhamos aí, nisso, a gente escutou outro tiro. Aí, a gente, aí ele mandou a gente correr para dentro, o marido da minha irmã, a hora que ele caiu no chão, ele mandou a gente entrar. Aí, a gente pegou e saiu para fora de novo, né, a gente conseguiu ficar lá dentro. Aí, quando a gente saiu, o irmão dele já estava no chão, do outro lado da rua. O atirador se aproximou a pé e, de acordo com testemunhas, monitorava o que acontecia no entorno da casa dele. Mais precisamente, na calçada em frente à casa dele e na calçada do vizinho. O vizinho atirador é José Vicente da Cruz, de 67 anos. O agente penitenciário havia saído de casa pouco tempo antes, segundo a vizinhança. Teria voltado, disposto a atacar. E aí E aí